Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, caras. Parece que ontem o negócio estava certo e parece que hoje o negócio não deu certo, né? Eu tinha trazido o vídeo ontem, né? Falando do Fluminense com o Daniel Alves. Parecia que estava muito bem caminhado. Aquele Vitor Lessa lá, acho que a partir de hoje eu não vou confiar muito nas informações dele, não. Falou que estava por detalhes, entendeu? Geralmente, quando fala, pra dar o benefício da dúvida pra ele, né? Quando geralmente falam, falam, tá faltando detalhes. Geralmente, se detalhes, é dinheiro, né? Então... Aí a notícia saiu hoje à noite, nessa hora eu estava dormindo, apaguei, velho. Eu queria até ter visto o jogo da Leste Paranaense, mas não vi porque eu estava cansado. Após dia de espera, o Fluminense e o Daniel Alves não chegam a acordo e dão por encerrada a negociação, né? Fulagador Resposta, que veio na noite desta quinta-feira, a lateral recusou a proposta. Aí, caras, eu vou te falar, vamos falar aqui da proposta, né? O Fluminense via o Daniel Alves como uma oportunidade de mercado, entrou na briga com os clubes que queriam um lateral. A diretoria procurou o staff do jogador no sábado e que apresentou um projeto a longo prazo até fim de 2022. Ué, projeto a longo prazo? É um ano. Salários na casa de 600 mil e bônus por metas. Cara, de verdade. Durante a semana, porém, o Alves manteve conversas com outros times antes de apresentar uma contraproposta de um milhão em remuneração, valor muito acima do que o tricolor poderia pagar. A quantia e o fluxo de caixa internamente foi considerado loucura, óbvio, sob risco de quebrar as finanças do clube. O Fluminense, então, fez uma última cartada, subindo os vencimentos para 700 mil e aceitando os bônus e a cláusula de saída em caso de oferta da Europa proposta pelo jogador. Se atingisse todas as variáveis, Daniel Alves poderia chegar até receber um milhão, mas não seria um valor fixo como ele pretendia. O Fluminense deu prazo até quinta-feira. Aí, tá, 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 tá. Aí, os torcedores... Gente, não vale esse negócio de ir lá em rede social antes de acertar. Geralmente, sei lá, acho meio zica. Mas, enfim, cara, a real, palmas pro Fluminense. Palmas pro Fluminense. Fez uma proposta, viu realmente como ele é uma oportunidade de mercado. Fez uma proposta que, ao meu ver, é justa, pelo momento que o Daniel Alves vive, 38 anos. O Fluminense é um time que não pode dar o passo pra ela que é a perna. Até deu, acho um pouco, porque 700 mil pro Fluminense ainda é uma realidade muito complicada. O cara vai fazer uma proposta de um bilhão, cara, onde o Daniel Alves tá com a cabeça, velho? Cara, ele acha que ele é muito maior do que ele realmente ele é. Eu até falei no vídeo aqui do Fluminense, que parecia que tava próximo, eu falei. Eu não acho que ele é uma boa pro Fluminense, porque, cara, o time do Fluminense não é um time ainda... Sei pra você, tá acertado. Ele é um cara que chega... é titular da posição, mas eu não sei se carrega o time. Como eu falei, o Daniel Alves deu muito certo em times mais prontos, né? Juventus, Barcelona... O Barcelona, sim, ele era muito novo e saiu construindo ano a ano. Mas quando ele explodiu, foi com aquele Barcelona... Aquele Barcelona tic-taca, né? Aquele Barcelona já mais sólido do Guardiola e tudo mais. No PSG, ele já não foi essas coisas todas. Apesar que ele fez até um primeiro ano mais ou menos pra bom. No São Paulo, todo mundo viu o desastre que foi. Então... Eu acho que, tipo assim, eu não sei onde tá essa cabeça. Cara, você tem 38 anos, você tem um projeto de Copa do Mundo. Eu acho que, até como eu falei no vídeo lá atrás, a rescisão dele, ele tem que procurar um canto que ele ganha um salário bom, que é os 600 mil reais aí. E um canto que seja titular e jogue pra ter algum nível de conquista pra chegar na seleção. Que eu acho que ainda é o objetivo dele. Porque eu acho, se ele pega o Fluminense, 600 mil de salário, e ajuda o Fluminense jogando bem, claro, a chegar numa Libertadores, eu acho que, cara, é capaz de ele ser convocado. Ele tá na briga. Tendo em vista que alguns laterais dentro do Brasil estão jogando aí, eu vi um jogo lá do Danilo. Nossa, não é uma manada. Eu acho que até é muito espaço, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que ele, cara, eu não sei aonde ele tá com a cabeça, de verdade. Eu não sei o que é com o Danilo Alcina na cabeça. Isso é duas bolinhas de um milhão. O Fluminense não vai pagar. Cara, ninguém no Brasil vai pagar isso. Até eu acho que quando ele, tipo assim... Ah, tava negociando contra os clubes e fez uma contra-proposta, talvez ele ache que tem a clube oferecendo ali perto disso aí. 800 mil mais bônus. 700 mil mais bônus. 750 mais bônus. Eu acho que não tem a clube oferecendo 900 mil, um milhão por ele. Entendeu? De salário fixo que ele quer, né? Eu acho que ninguém vai pagar um milhão pra ele de salário. Porque não tem condição, cara. Ah, o público tá voltando. As bilheterias. Com a notícia hoje que São Paulo, né? Vai liberar público em outubro. Então as bilheterias vão voltar. Os orçamentos vão dar uma melhorada e tal. Mas, cara, eu não vejo muito sentido pagar um milhão pro Daniel Alves. É um cara que ele vai chegar. Ele pode contribuir? Pode. Mas em times mais prontos, como o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, eu acho que ele encaixaria bem, que é um time que tem um núcleo ali muito sólido. Mas no Fluminense, cara, que é meio que tipo assim, 50-50, não sabe se... Cara, a contratação do Daniel Alves não garante o Fluminense estar em Libertadores. No Fluminense você tem uma concorrência muito forte. Você tem ali o Fortaleza que pode chegar. Você tem o Corinthians que pode chegar. Você tem ali, deixa eu ver aqui mais... Deixa eu ver a classificação aqui. Deixa eu ver a classificação. Não, não, não. Ô, Bruno. Aqui, né? Bragantino. Os três primeiros aqui, Atlético Mineiro pra Balmeiras e Flamengo. Isso aí. Agora aquela coisa. O Fluminense não vai falar. O Bragantino não vai falar. O Fortaleza não vai falar. O Corinthians não vai falar. O Internacional não vai falar. A gente tá todo mundo torcendo pra campeonato da Libertadores ser brasileiro, né? Tá todo mundo torcendo. E o clube ser campeão da Copa do Brasil também tá no G4, né? Que provavelmente vai ser, né? Até que o Fortaleza aqui tá na briga, tá no G4, né? Então, só o Teste Paranaense que eu acho que pegado nos pontos corredos ainda conseguir fazer alguma graça ali pra Libertadores. Mas pode ser campeão da Sul-Americana. Cara, isso aqui pode ser até G9, eu acho, né? Porque o campeonato da Sul-Americana, porque tem vaga pra participar da Libertadores. Pode ser até G9. Então, cara, existe um caminho até bem asfaltado pra Libertadores, pra vários clubes, entendeu? Então, não tem pra que as finanças vão melhorar. Mas eu acho que ninguém vai pagar um milhão pra ele. Eu acho muito bem loucura. Daí até que fala, né? E o dinheiro, investimento pra Daniel será remanejado pra 2022. Na notícia fala, né, que saiu o salário do Nenê, mas no final de 2022, em 2021, vai sair o Egídio, o Wellington, a Bel Hernandes, o Bobadilha, mas eu acho que o Bobadilha eles vão querer recontratar. João Lopes vai ter uma exoneração na Folha, dependendo de que for competir, talvez você tenha um up no orçamento. Talvez o salário do Daniel Alves fosse até sustentável, 600, 700 mil, mais um milhão, cara. É muita coisa. Com 300 mil, cara, você contrata um jogador até nível titular. Então, você vai gastar tudo no lateral direito, 38 anos? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Cara, parabéns pro Fluminense. Agiu como um clube pé no chão, né? Viu o... Que não pode fazer loucura. Que fosse antigamente futebol brasileiro. Teria feito besteira, né? E, ah, depois nós pagamos. Aí falha, aumenta a dívida, a injustiça. Aí perde imposto. Então, vira uma puta bola de neve. Parabéns à postura. Agora, pro Daniel Alves, cara, não sei o que você tem na cabeça. Hoje é dia 24, 7h45 da manhã. Se ele quiser jogar no futebol brasileiro ainda, pra não perder a vitrine do Tite, alguma coisa ainda vai acontecer ainda hoje, né? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E aí Tchau. Tchau.